Hoje eu acordei pra brilhar, oh iá, oh iê Com meu coração no olhar, oh iá, oh iê Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar, iá, iá Meu lugar, iá, 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 iá A estrada foi longa, mas devagar consegui Me preparado pra tudo que pode, pode haver Concentrado, blindado, o jogo vai começar Tô focado, tô programado, vim pra lutar Tenho brazo na camisa, na pele, no coração Um sentimento que permanece em ação Hoje eu acordei pra brilhar, oh iá, oh iê Com meu coração no olhar, oh iá, oh iê Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar, iá, iá, iá Meu lugar